Olá, vamos falar sobre potenciação. Potenciação. Por exemplo, 2 elevado a 3, que é 2³, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 4 elevado a 2, 4 elevado a segunda potência, que a gente lê 4 ao quadrado, é 4 duas vezes, 4 vezes 4, que dá 16. 2 elevado a 5ª potência, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. 5 elevado a 3, 5³, ou 5 elevado a 3³ potência, quando o expoente é 3, a gente pode falar cubo, quando é 2, quadrado. Então, 5³ é 5 vezes 5 vezes 5, dá 125, porque a gente faz acumulando 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. 10 elevado a 5, quando é potência de 10, 10, 10, 10, 10, 10. Não é necessário fazer essa conta, basta botar 1. Se o expoente é 5, coloca 5, 0. 5, 0. Quando for com vírgula, coloca negativo. Depois da vírgula tem uma casa, menos 1. 0,001. 3 casas, menos 3. O mesmo ocorre quando for fração. 1 sobre 100, 1 centésimo, é 10 a menos 2. 1 milésimo, é 10 a menos 3, potência de 10. Vamos ver agora. 2 ao cubo, vezes 2 à quarta. Primeira propriedade, multiplicação de potência com a mesma base. Conserva a base, somos expoente da 2 à sétima. 3 à quarta, vezes 3 à sexta, conserva a base. E somos expoente 3 à nona, vezes 3 à quarta. Conserva a base, somos expoente 3 elevado a 3. Na multiplicação. A segunda propriedade é na divisão. 2 à sexta, dividido por 2 ao quadrado. Conserva a base e subtrai do expoente 6 menos 2. Na multiplicação, soma. Na divisão, diminui. 2 à nona, dividido por 2 à nona. 9 menos 9, dá 2 elevado a 0. Aí eu tenho, terceira propriedade. 2 ao cubo, com parêntese, a quarta. Aí é chamada potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. 2 à sétima, a quinta. Quando tem parêntese. 7 vezes 5, 35. 2 à nona ao quadrado. 9 vezes 2, 18. É como eu paguei aqui. 64 ao quadrado. Se eu fatorar o 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Eu tenho 2, 6 vezes, 2 à sexta. Então, no 64, eu boto 2 à sexta. Tenho um quadrado fora. Agora, eu faço 6 vezes 2, 12. 2 elevado a 12. 25 ao cubo. Eu fatoro 25. Por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado ao cubo. Eu faço 2 vezes 3, 6. Eu tenho também, vou chamar de quarta propriedade. Eu tenho 2 vezes 3, a quarta. Aí, eu tenho 2 à quarta, vezes 3 à quarta. 5 dividido por 2, a sexta. É 5 à sexta, dividido por 2 à sexta. Tem ida aí? Volta. Agora, observação. Quando não tem parênteses, olha. Isso é diferente disso. Aqui, eu conservo a base e faço 3 ao quadrado, 9. Aqui, eu conservo a base e faço 3 vezes 2, 6. Observação. As outras observações. 2 elevado a 0, 5 elevado a 0, 4 elevado a 0, 3 elevado a 0, 9 elevado a 0. 1000 elevado a 0, 1. 1 elevado a 0, 1 elevado a 0. Então, todo número elevado a 0 dá 1. A mesma coisa aqui, olha. 3 elevado a 1, 2 elevado a 1, 5 elevado a 1, 4 elevado a 1, 9 elevado a 1, 7 elevado a 1, 11 elevado a 1, 25 elevado a 1. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número elevado a zero dá 1. 1 elevado a qualquer potência. 1 elevado a 50, 1 elevado a 300, 1 elevado a 45, 1 elevado a 90, 1 elevado a 120. Então, 1 elevado a qualquer potência dá 1. Então, temos essa observação. Todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, dá o próprio número. 1 elevado a qualquer expoente dá sempre 1. Se eu fizer 1 elevado a 50, eu vou fazer 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, eu não vou sair 1. Bota assim. Vamos ver. Agora, quando o expoente é par, outro detalhe. Eu tenho aqui, menos 1 elevado a 4 dá 1. Menos 1 elevado a 4 dá menos 1. O sinal só é elevado a potência quando está no parênteses. Aí, o expoente par dá sempre mais. Menos 1 à quinta dá menos 1. Menos 1, menos 1 à sexta dá mais 1, expoente par. Agora, se tiver menos 1 à sexta, continua menos, porque o menos não é elevado a sexta potência. Aqui, no caso, eu tenho o 1 à sexta. Menos 1 à sexta. Aqui, eu tenho menos 1 à sexta. As observações. Então, uma coisa muito útil na potência é a fatoração dos números. Por exemplo, 1.024 é por 2, 512 é por 2, 256 é por 2, 128 é por 2, 64 é por 2, 32 é por 2, 16 é por 2, 8 é por 2, 2 é por 2, que dá 1. 1.024 é 2 à décima. Se eu fatorar 343, é por 7, dá 49, é por 7, que dá 1, é 7 ao cubo. Se eu fatorar 625, é por 5, dá 125, é por 5, dá 25, é por 5, que dá 5, é por 5 que dá 1, 65 é por 3, 65 é por 4. Se eu fatorar, aqui, 243, os números mais comuns de se fatorar. 2, 4, 7, 7, 4, 2, 6, 3, 9. É por 3, dá 81. É por 3 que dá 27. É por 3 que dá 9. É por 3 que dá 3. É por 3 que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho 3 aqui, então. Então, vem uma expressão, por exemplo. Calcule. Eu vou botar aqui. 9 ao cubo vezes 27 ao quadrado vezes 81 ao cubo. Sobre 1 nono ao cubo dividido por 27 a menos 2. Então, o que é que eu faço? Essa expressão para eu resolver. Eu fatoro todos os números. O 9, o 27, o 81. No caso aqui, eu botei tudo na base 3, né? 9, 27, 81, 27, 9. Então, eu tenho a base 3. Aqui, base 3. Então, eu vou botar aqui. 9 no lugar do 9, no lugar do 9, 3 ao quadrado. Um parênteses, porque eu tenho 3 fora. 9, olha aqui, ó. 3 ao quadrado. Vezes o 27. O 27 está aqui, 1, 2, 3. É 3 à terceira. Tenho 2 fora, então eu boto o parênteses. O 81 está aqui. Não, 81 eu tenho 1, 2, 3, 4. 3 à quarta. Eu vou botar no parênteses, porque eu tenho 3 fora. 1 nono. 1 nono. 9 é 3 ao quadrado. Como está na fração, eu boto o espante negativo. 3 a menos 2, né? Botar no parênteses, porque eu tenho 3 fora. Dividido. 27 é 3 ao cubo. No parênteses, porque eu tenho menos 2 fora. Agora, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Embaixo. Menos 2 vezes 3, menos 6. Dividido por 3 vezes 2, 6. Aí em cima eu tenho multiplicação de potência com a mesma base. Conserva a base e somos expoente. Vamos lá. Então, conserva a base. Eu faço 6 e 6, 12. Com 12, 24. Embaixo. Conserva a base e diminui. Lembre que a gente diminui porque é divisão. Então, vou botar para mostrar. Menos 6. Menos da divisão com menos daqui, fica mais 6. Então, dá 3 elevado a 24 sobre 3 elevado a 0. Fica 3 elevado a 24. Aqui é uma divisão. Só é subtrair. Que é igual a 3 elevado a 24. Eu sei que 3 elevado a 0 dá 1. É porque eu estou aplicando a propriedade. Vamos a outro. Vou botar aqui, ó. Calcule. Calcule letra B. 1.024 vezes 256 ao cubo, vezes 512 a menos 3. Sobre 8 ao cubo, vezes 128 à quarta, dividido por 2 à sexta ao quadrado. Bom, eu olho que 1.024, eu fatorei. Vou fazer de novo. Por 2, 256. Por 2, dá 128. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. 8 por 2, dá 4. 4 por 2, dá 2. 2 por 2, dá 1. Tem 2 aqui 10 vezes. Então, eu faço o quê? Aqui é tudo que eu botei aqui. Foi tudo potência de 2. 1.024 está aqui. 2.024 está aqui. 512 está aqui. 8 está aqui. 128 está aqui. 2 à sexta está aí. Então, eu boto um traço. 1.024 é o maior. 2 à décima. Vezes. 256. Eu olho aqui. 256 está aqui, né? Daqui para cá, 2 à oitava. Tem 2, 8 vezes. Do 256 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 à oitava. Vou botar um parêntese, porque tem um 3 fora. 15 e 12 está aqui. Tem 2, 9 vezes do 15 e 12 para baixo. 2 à nona. Vezes menos 3. Agora, o 8. Tem 3. 2 à terceira, né? Tem um 3 fora. 128. 2 à sétima. Tem um 4 fora. 2 à sexta já está aí. Eu posso agir. C vezes 2, 12, né? Então, só eu olhar para aqui, ó. 128 quanto para baixo. 256 quanto para baixo. Bom, agora para a situação. Eu vou eliminar o parêntese, que é fazer essa multiplicação, ó. Ó. Então, 2 à décima vezes. Aqui é 8 vezes 3. 24. 9 vezes 3, 27. É menos, né? Embaixo. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 4, 28. Dividido por 2 elevado a 12. Aqui eu tenho multiplicação. Conserva a base e somo. 10 mais 24, 34. 34 menos 27, 7. Embaixo, conserva a base. 9, 28 com 9, 37. 37 menos 12, 25, né? 25. Aqui indica uma divisão. Conserva a base e subtrai. Vou fazer 7 menos 25. Vai dar menos 18. Então, quando for potência de 10, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Calcule, então, a letra C. 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01 vezes 0,0001, vezes sobre 100 ao cubo, vezes 10 ao quadrado ao cubo, vezes 10 ao quadrado no parênteses ao cubo. Então, eu vou olhar. Potência de 10. Aqui é um centésimo. Centésimo, ó. Depois da vírgula, duas casas, eu boto expoente negativo. 10 a menos 2, vezes. Um décimo. Depois da vírgula, uma casa. 10 a menos 1. Aqui, depois da vírgula, eu tenho 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Vezes 10. Aqui é inteiro. Então, eu conto zero. 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta. 100 é inteiro. Então, é 10 ao quadrado. Como eu tenho expoente, eu boto parênteses. Aqui, eu faço 2 a terceira. Vou escrever de novo para mostrar na outra. Aqui, eu tenho 10 ao quadrado ao cubo. Vou deixar aqui, ó, para mostrar a diferença. Então, em cima, eu tenho multiplicação de potência. De mesma base. Conservo a base. E vou somar os expoentes. Então, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Com menos 4 dá menos 7, né? Menos 7 mais 5. Menos 2. Embaixo, eu tenho que mostrar. Aqui, eu faço 2 vezes 3, 6. Aqui, eu faço 2 ao cubo, 8. Que é 2 vezes 2, 4. 4, 3, 2, 8. Quando eu tenho parênteses, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Agora, eu conservo de cima. 10 a menos 2. Embaixo, eu tenho multiplicação de potência. Ali, mesmo a base. 6 de 8, 14. 6, 20. Então, conservo a base. Fração indica a divisão. É menos 2, menos 20. Dá menos 22. Vamos misturar. Letra D. Resolva 9 ao cubo. Vezes 64, vezes 27, Sob 81, vezes 128 ao cubo, Dividido por 9 ao quadrado, Vezes 1 terço a quarta. Pronto. Aí, eu vou fatorar todo mundo. Vou olhar pelo que eu já tenho fatorado. Onde foi que eu fatoro? 9. Não, mas eu faço, posso fazer de novo. Não tem problema nenhum. Aqui, a base 3, o 9 é 3 ao quadrado. Boto no parênteses, porque tem outro fluente. 64 é 2 ao cubo. E 27 é 3 ao cubo. Embaixo, 81 é 3 à quarta. 128 é 2 à sétima. Boto um parênteses, porque tem um 3 aqui. 9 é 3 ao quadrado, porque tem um 2 aqui. Quando é fração, é negativo. 1 terço é 3 elevado a menos 1 à quarta. Então, eu tenho, em cima, 2 vezes 3, 6. 2 à sexta, 3 ao terceiro. Embaixo, 3 à quarta, vezes 2. 7 vezes 3, 21. Dividido por 3. 2 vezes 2, 4. Vezes. Menos 1 vezes 4, dá menos 4. Aí, eu vou aplicar o quê? As potências de mesma base, eu conservo e somo expoente. Então, é 6 e 3, 9. O 2 à sexta fica quieto, que não é a mesma base. Embaixo, eu faço 3, 4. Aqui, eu vou botar, olha, esse parênteses, porque tem a divisão. Então, vai ficar 3 à quarta, vezes 2 elevado a 21, dividido por 3 à quarta. Aqui, vai ficar 4 menos 4, 0. Ih, não vai mudar nada. 3 elevado a 0. Então, fica em cima. 3 à nona, vezes 2 à sexta, sobre 3 à quarta, vezes 2 elevado a 21. Porque aqui, 3 elevado a 0, dá 1. Então, eu vou operar o 3 de cima com o 3 de baixo, o 2 de cima com o 2 de baixo. Então, aqui é 9 menos 4, vezes o 2. 6 menos 21, menos 15. Outra coisa, expoente negativo. Expoente negativo. 2 elevado a menos 3 é igual a 1 meio elevado a 3. Então, toda vez que o expoente for negativo, faz o inverso da base. 1 quinto, elevado a menos 2. Expoente negativo. O inverso de 1 quinto é 5. Troca o sinal, 5 ao quadrado. 2 terços, elevado a menos 4. Expoente negativo, inverte a base. Se tem 2 sobre 3, fica 3 sobre 2, elevado a 4. 7 meios, elevado a menos 1. Fica 2 sétimos, elevado a 1. 4 terços, elevado a menos 2. Fica 3 quarto, elevado a 2. Eu tenho 3 elevado a menos 5. O inverso de 3 é 1 terço. 1 terço, elevado a menos 4. Fica 3 elevado a 4. O inverso de 1 terço, é 3. O inverso de 3 é 1 terço. O inverso de 1 número, é só botar 1 em cima. 5 elevado a menos 2. O inverso de 5 é 1 quinto. A mesma coisa. 1 quinto, elevado a menos 6. O inverso de 1 quinto, é 5. 1 décimo, elevado a menos 2. É 10 elevado a 2. Potência de espante negativo. Agora, vamos seguindo. Expoente fracionário. Fracionário. Expoente fracionário. Eu tenho, por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica, de 2 à quinta. Transformar isso em expoente fracionário. Eu boto 2. Expoente é fração. O número que está no radicando, embaixo, vai para cima. O número que está em cima, vai para baixo. Então, raiz quadrada de 5. Aqui, raiz quadrada de 5. Quando não tem nada aqui é 1. A raiz é quadrada, aqui tem 2. Então, vai ficar 5 elevado a 1 sobre 2. Raiz quinta, de 2 à sétima. Vai ficar 2 elevado a 7 quinto. Isso tem ida e tem volta. Raiz sétima de 5 ao cubo. Dá 5 elevado a 3 sétimos. Raiz nona de 2 à sétima. Dá 2 elevado a 7 nono. Então, o que está embaixo, fica em cima. O que está em cima, fica embaixo. Se eu quiser inverter, transforme em radical. Aqui, olha. Transforme em radical. Transforme em raiz. Eu tenho 7 elevado a 1 terço. Então, esse raiz, o 7 fica aqui. Esse 3 vem para cima. E esse 1 vem para baixo. 9 elevado a 2 quintos. Vai ficar raiz. O 9 aqui. O 5 que está embaixo, vem para cima. Para o radical. O 2 vem para dentro. 9 elevado a menos 1 quinto. Então, vai ficar raiz de 9 elevado a menos 1. E o 5 aqui. Eu não posso botar o menos cá, porque não existe índice negativo. 32 elevado a 7 terços. Então, vai ficar... O 3 vem para aqui, olha. O 7 está em cima, desce. Então, 7 terços fica 3 sétimos. Como se fosse, né? 5 elevado a 1 nono. Vai ficar raiz nona. E o 5 elevado a 1. Então, aqui eu estou transformando radical em espanha de fracionário. Aqui espanha de fracionário em radical. Vamos lá. Reduza a uma só potência. Eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado a 3, 2 elevado a 7. Aí, eu só ia somar 1 mais 3 mais 7. 7, 3, 10 e 1, 11. Eu tenho 3 à quarta vezes 3 à quinta. 4 mais 5. 3 à nona. 4 ao cubo vezes 4 à sexta. 3 mais 6. 4 à nona. Então, aqui eu tenho multiplicação de potência com a mesma base. Se fosse divisão. 7 à quinta, dividido por 7 ao quadrado. Dá 5 menos 2. Dá 7 ao cubo. 7 à sexta, dividido por 7 à quarta. Dá 6 menos 4. Dá 7 à segunda. 2 à oitava, dividido por 2 à quarta. Dá 8 menos 4. Dá 2 à quarta. Agora, assim, 2 ao cubo à quarta. Aqui, multiplica. 3 vezes 4, 12. 2 ao cubo à quarta. Sem parênteses. Aqui, eu faço 3 à quarta, que é 81. 2 vezes 9 ao cubo. Fica 2 ao cubo vezes 9 ao cubo. Tanto faz para multiplicar, como para dividir. Fica 7 à quarta, dividido por 4 à quarta. 7 a menos 2. Acabamos de fazer um 7 ao quadrado. Exponente negativo. 7 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. 7 elevado a 1 dá 7. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. 1 elevado a 59, dá 1. 1 elevado a 360, dá 1. 1 elevado a 90, dá 1. 1 elevado a qualquer potência, dá 1. Então, expoente negativo inverte a base. Elevado a 0, dá 1. Elevado a 1, dá o próprio número. 1 elevado a qualquer potência, dá 1. Vamos ver agora. Rádio e caixa. Rádio e caixa. Simplifique. Eu tenho aqui. Raiz de 48. Raiz de 60. Raiz de 120. Raiz de 90. O que é que eu faço? Fatoro. 48 dividido por 2 dá 24. Dividido por 2 dá 12. Dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Raiz é quadrada. Eu agrupo. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Vezes 3. Quem tem quadrado multiplica. Então, aqui vai ficar. 4 ao quadrado. Vezes 3. Eu vou extrair o fator do radical. Esse 4 vai sair porque está ao quadrado. aqui o que eu tenho é extrair o fator. 90. Por 2 dá 45. 45 é por 3 que dá 15. 15 é por 3 que dá 5. 5 é por 5 que dá 1. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. Vezes 5. Quem tem quadrado? 2 vezes 3 ao quadrado. Vezes 5. Quem tem quadrado? Esse. Então, sai 3. Fica dentro. 2 é vezes 5. Que pode ficar 3 raiz de 10, né? Aqui. O fator de 60. 60 por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Eu tenho 2 ao quadrado. Vezes 3. Vezes 5. 2 ao quadrado. Vezes 3. Vezes 5. Quem tem quadrado sai. Dentro fica 3 vezes 5. 120 por 2 dá 60. 60 por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Eu agrupo. 2 vezes 2 ao quadrado. Vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 ao quadrado. Vezes 3 vezes 5. Só quem tem quadrado que sai. Então, fica 2 vezes 3 vezes 5. Que eu posso fazer a conta. 5 vezes 3 é 15. Vezes 2 é 30. Então, extrair o fator radical. Agora, ao contrário. introduzir o fator no radical. Eu tenho 2 raiz cúbica de 5. 3 raiz quinta de 2. 5 raiz quadrada de 3. 4 raiz quadrada de 2. 7 raiz cúbica de 4. Vamos lá. 9 raiz sétima de 2. 8 raiz oitava de 4. 2 raiz sexta de 5. 3 raiz nona de 2. Já está bom? Aqui. A raiz é cúbica. Eu deixo o que está dentro. O que está fora entra com expoente. Aqui a raiz cúbica. Entra 2 à terceira. Então, eu deixo a raiz com índice como está. Mesmo índice. Agora, o que está fora entra multiplicando com o expoente. 3 à quinta. Raiz quadrada de 3. O 5 aqui tem um 2. Quando a raiz é quadrada. Raiz quadrada de 2. O 4 entra ao quadrado. Porque a raiz é quadrada. Raiz cúbica de 4. O 7 entra ao cubo. Porque a raiz é cúbica. Raiz sétima de 2 vezes o 9 que entra com o expoente da raiz. Sempre entra com o expoente da raiz. Raiz oitava de 4 vezes 8 à oitava. Raiz sexta de 5. Então, o 2 entra a sexta. Raiz nona de 2. O 3 entra a nona. Então, vamos ficando por aqui. E até a próxima videoaula.